É o vilão dos flux, te levando pro Mandelão É a fumaça do Bec Subino, e as não vinha de Juliette É a fumaça do Bec Subino, e as não vinha de Juliette Desse com a tcheca, seta, 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 nona 17 Só vim com a tcheca, seta, nona 17 Desse com a tcheca, seta, nona 17 Desse com a tcheca, fudendo, nona 17 Só vim com a tcheca, seta, nona 17 É a fumaça do Bec Subino, e as não vinha de Juliette É a fumaça do Bec Subino, e as não vinha de Juliette Só vim com a tcheca, seta, nona 17 Desse com a tcheca, seta, nona 17 Desse com a tcheca, fudendo, nona 17 Só vim com a tcheca, seta, nona 17 Ninguém diga o beat, só manda lá É a fumaça do Bec Subino, e as não vinha de Juliette É a fumaça do Bec Subino, e as não vinha de Juliette Desci com a checa de setante, de-ta, 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 non há dezessete É a fumaça do Bec Subino, e as não vinha de Juliette Só vim com a tchê cacetando na dezessete A CIDADE NO BRASIL